Lindo até logo, tá lindo. Tá. O carro é esse? É inspirado no Land Rover Defender, primeira geração. Primeira geração. E aqui é o metade Chevrolet. É misturado tudo. É inspirado, né? Ah, eu gosto disso aí, ó. Eu gosto disso aí, ó. Pegar você fazendo alguma coisa assim, bem quesinho. Aparece bem rápido e faz a diferença, né? Muda tudo. Lindo, tá aí. Eu gosto disso aí, essas coisas assim. Tá aí, gente. A telazinha começou nesse tanto, ó. Viu? Marcou hoje. Marcou hoje, de manhã e agora tá. Não queria fazer nada, só queria sair e sair e fazer uma negociação. Primeiro você vai fazer alguma coisa. Depois você sai. Depois sai, ó. Olha, daqui a portinha tradicional tem muito no Nordeste, no interior do Nordeste, ó. Duas bandas, a de cima tá aberta, tá vendo? É, já ficou bem adiantada a tela, né? Assim, assim. Tá aqui, ó. Um mato. Certo, vou pegar tu uma arvazinha aqui, mais forte aqui. Já vai. Hein? Já vai. Até começar a fazer, eu achei que você ia fazer uma arvada bem... Tá muito difícil fazer um monte de piscina que eu tô. Definido aí. A tela tá muito molhada. É matinha que vem, é? É. Uma graminha, é? É. Ralazinha, né? O pai tá ficando bonito até, ó. Tá aí, rapidinho. Que é uma telinha que dá pra vender por um preço bem razoável. É uns 50, 80 reais por aí. É uns 70, 80 reais, tá bom demais, né? Tá ótimo. Você leva por um material. Tocando por 50, cada um, preço razoável. É, eu vou vender as telinhas pequenas, que as... Tá bom, ok. Tá show. É. Gostei, gostei.